Música Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite. Nesta oportunidade será realizada a sessão solene do dia 8 de abril de 2022 para a outorga de título honorífico de cidadão guarulhense ao excelentíssimo senhor doutor Ricardo Felício Skaff. Para presidir esta sessão, convidamos o excelentíssimo senhor vereador Geraldo Celestino. Aplausos Boa noite a todos, senhoras e senhores, autoridades presentes. É um prazer recebê-los aqui no nosso Legislativo guarulhense, onde nós vamos homenagear o doutor Ricardo Skaff. Vamos dar início aos trabalhos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente solenidade. Convidamos para compor a mesa nosso homenageado, o excelentíssimo senhor doutor Ricardo Felício Skaff. O excelentíssimo senhor Gustavo Henrique Costa, prefeito de Guarulhos. O excelentíssimo senhor desembargador José Renato Nalini. A excelentíssima senhora desembargadora Ligia Cristina de Araújo Bizoni. O excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Martins Berti. O excelentíssimo senhor doutor Clodoaldo Batista Maciel. O excelentíssimo senhor doutor Tiago Elias Massad. O senhor doutor Ayrton Trevisan, secretário da Justiça do município de Guarulhos. Também agradecemos a presença do excelentíssimo senhor professor Jesus, vice-prefeito de Guarulhos e secretário de Cultura. O excelentíssimo senhor desembargador Alexandre Alves Lazzarini. O excelentíssimo senhor coronel Antônio Augusto Neves, presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, representando o excelentíssimo senhor Orlando Eduardo Geraldi. O senhor Chesterson Campos, major da PM, representando o excelentíssimo coronel PM, Edmilson Colonelo. O doutor Abner Alves Vidal, presidente da UAB Guarulhos. A senhora Evelyn Atala Skaff, tia do homenageado. Conseguiramos também a presença do excelentíssimo senhor Tiago Surfista, vereador de Guarulhos, e também do senhor Vitor Poli Veronese. Ambos tiveram compromissos de ordem pessoal e tiveram que se ausentar da presente sessão. Convidamos todos os presentes para, em pé, entoarem o hino nacional e o hino a Guarulhos. O doutor Abner Alves Vidal 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 A CIDADE NO BRASIL 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 nessa sessão. Nós, do Poder Legislativo, ficamos muito felizes com a presença de todos. Então, que Deus abençoe Vossa Excelência, e Deus abençoe o público presente, e continue prestando esse trabalho à nossa cidade e ao nosso país. Parabéns, Deus abençoe. Gostaria de agradecer a presença do Excelentismo Senhor Desembargador, Afonso de Barros Faro Júnior. Convidamos a Excelentíssima Senhora Desembargadora Lígia Cristina de Araújo Bisonhe para fazer uso da palavra. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Eu me sinto honrada de tomar a tribuna para poder saudar um amigo, um magistrado, agora adotado por Guarulhos. Eu cumprimento a mesa dos trabalhos na pessoa do vereador Celestino, que otorgou ou fez a proposição da otorga do título de cidadão guarulhense, e na pessoa dele, assim como na pessoa do Excelentíssimo Prefeito desta cidade, eu estendo os cumprimentos a todas as autoridades que aqui estão presentes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Aliás, o mestre de cerimônia, eu pedi, a lista é com um grande rol, o que significa o brilhantismo do homenageado. Cumprimentando essas autoridades, eu me reporto um pouco a esta cidade de Guarulhos e nesta casa legislativa, falava e confirmava com o jovem prefeito tratar-se, Guarulhos, da 12ª cidade mais rica do Brasil, em termos de PIB, alcançando um número de 52 bilhões de reais. Mas não é dessa riqueza que eu quero exaltar, mas a riqueza humana. E eu tenho a mais absoluta certeza que esta cidade sabe amealhar e guardar riquezas humanas. E não por isso, e também por isso, que o nosso homenageado, doutor Ricardo Felício Skaff, hoje passa a tomar posse, nessa condecoração, e receber o título de cidadão guarulhense. Quando uma cidade adota um filho, quero crer que a escolha foi muito cuidadosa. E é por isso que eu agradeço, em nome do judiciário, a casa legislativa que acolheu a proposição. Falar do doutor Ricardo, eu quero crer que o currículo que foi lido é a prova mais clara, mais evidente de uma trajetória com ética, com lealdade, com generosidade. ele assume o compromisso e cumpre. Parece algo tranquilo, mas, em tempos obscuros, começa a ficar até difícil. Cumprir um compromisso é o que basta. Mas o doutor Ricardo, eu tenho a mais absoluta certeza de todos que o conhecem, de todas que têm, como eu, a alegria de poder chamá-lo amigo, sabe do grau de ética e de lealdade no cumprimento de suas funções. Não é por menos que nós temos, inclusive, incorporando esta mesa, eu não digo ex, mas eterno presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, presidente da Academia Paulista de Letras. E eu falo no doutor José Renato Nalini. São pessoas que engrandecem a figura do homenageado, com certeza. Como todos aqui, meus colegas, que eu corro os olhos e sei de cada um que está aqui por prazer, por alegria, pela satisfação de poder dizer eu estou ao lado do doutor Ricardo. E é por isso que eu encerro aqui a minha breve fala, invocando, talvez na figura, como eu poderia resumir a figura da pessoa, como eu chamo, do Ricardo ou do Skaff. Eu busquei numa frase, talvez do maior representante da literatura brasileira, Machado de Assis, e aí me tocou, porque é assim que eu vejo o Skaff. E eu tenho a mais absoluta certeza que não ficarei vencida, mas, ao contrário, convencerei a todos. Disse o autor, escritor, que, por sinal, considerado o analista da alma humana. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Eu não preciso dizer quem o doutor Ricardo Felício Skaff se encaixa. Muito obrigada. Aplausos 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 Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador José Renato Nalini. Não é fácil falar depois da desembargadora Lígia Bizonhi, não é? Falando cada vez melhor. Mas nós estamos aqui porque somos amigos do Ricardo. Vereador Geraldo Celestino, parabéns pela iniciativa, pela propositura. Quem ganha é Guarulhos. E prefeito Henrique Gutt, com quem nós estudamos juntos na FAP. Queria saudar todas as pessoas que aqui estão e dizer que o Ricardo é uma pessoa extraordinária. O Ricardo na verdade ele tem uma grande parcela se houve algum êxito na gestão da Corregedoria Geral de Justiça nos anos 2012, 2013, depois na presidência 2014, 2015. Grande parte é devido ao Ricardo. O Ricardo ele veste a camisa, ele responde, ele está sempre disponível, 24 horas por dia, e tem o dom de encantar as pessoas. Então, quando nós visitávamos os registradores civis das pessoas naturais, das delegações extrajudiciais os mais carentes, ele seduzia as pessoas, todos ficavam querendo saber se o doutor Ricardo iria na próxima visita, porque ele tem esse dom que é o de cativar as pessoas. Eu tive muita sorte na magistratura, porque, além do Ricardo, eu contei com muitos outros, ninguém faz nada sozinho, vejo aqui o Afonso de Barros Faro, que hoje desembargador, Fernandinha Rodovale, desembargadora, Tânia Marauali, Durval Rezende, eu acho que não sei se há mais alguma da nossa equipe aqui, mas foi uma equipe, pensem em uma equipe com Ricardo Skaff, com mais esses e tantos outros que ajudaram, nós podemos dizer que o Judiciário de São Paulo é melhor porque tem pessoas como esses juízes, magistrados que têm vocação, que atenderam ao chamado e que sabem que eles estão ali para reduzir as atribulações, as angústias, os sofrimentos, todo aquele que recorre à justiça, ele vem com uma carga que para nós pode ser um processo a mais, para ele é a carga da vida, então nós temos que ter muita sensibilidade, e eu fui muito privilegiado pela providência de ter assessores desse nível, então quem ganha prefeito, quem ganha vereador é Guarulhos, Guarulhos passa a ter um cidadão muito qualificado, e como a Liginha citou Machado, eu gostaria muito de citar a minha querida Ligia Fagundes Teles, que esses dias nós perdemos, mas eu vou citar aquele que mais representa a magistratura, que é o autor de Dom Quixote, todos nós somos quixotescos, fazendo justiça, não é fácil fazer justiça, e Cervantes um dia dizia, quem perde o patrimônio perde muito, quem perde um amigo perde mais ainda, mas quem perde a coragem perde tudo, o Ricardo nunca perdeu a coragem, muito obrigado. convidamos o excelentíssimo senhor prefeito Gustavo Henrique Costa para fazer uso da palavra. Muito boa noite a todos os presentes, é uma honra muito grande estar aqui nessa solenidade, nesse dia extremamente marcante para a cidade de Guarulhos, onde nós ganhamos um cidadão ao qual se dedica muito pela nossa cidade, executando os seus serviços diários, e mais do que isso, executando o serviço de um bom cidadão, e mais adiante eu explico o porquê. Mas antes eu gostaria aqui de cumprimentar Geraldo Celestino, vereador de oito mandatos, não é o decano, ainda tem o Paulo que é o decano, mas são oito mandatos, quero também já pedir desculpas de antemão, porque falar depois de um vereador com oito mandatos, dois desembargadores, exímios desembargadores, presidentes do TJ, obviamente que a minha missão fica mais difícil, mas para combater isso só tem um jeito de você falar bem depois de pessoas desse gabarito, falar rápido, então eu vou ser conciso na minha fala, mas não posso deixar aqui de registrar algumas presenças extremamente importantes na noite de hoje, e em nome delas cumprimento a todos os senhores e senhoras, nosso vice-prefeito, professor Jesus, aliás, parabéns, eu já tinha vindo visitar aqui em obra contigo, ele foi a pessoa que construiu essa casa de leis, ela foi entregue no período de pandemia, e é muito bacana ver a casa funcionando, acho que ela voltou a funcionar há dois meses, então não tive a oportunidade de participar de uma sessão ou uma solenidade aqui, ficou muito bonito, parabéns a você e a todo o time, e agora está emprestando aí os talentos para me ajudar, me auxiliar no executivo da cidade. Cumprimentar, olha, tem um milhão de títulos, mas eu vou aqui cumprimentá-lo como professor José Renato Nalini, me ensinou muito lá na FAAP, obrigado, lá nos bancos de direito, agradeço todos os ensinamentos, como secretário de educação também, auxiliou bastante o município, obrigado pela sua presença e pela amizade. Cumprimentar a desembargadora Lígia, que me antecedeu aqui também, eu falei, disse a ela, preciso de metade da sua oratória, com metade dela acho que eu vou um pouquinho mais longe. Desembargador Alexandre Alves Lazzarini, o doutor Clodoaldo Batista Maciel, doutor Tiago Massad, doutor Ayrton Trevisan, que é o nosso secretário de justiça aqui de Guarulhos, Marcelo Martins, desembargador, o Major Campos, a qual também cumprimento a toda a polícia militar e a toda a força de segurança do nosso estado e do nosso Brasil, doutor Abner, presidente da OAB Guarulhos, a qual cumprimento a todos os operadores de direito, Antônio Augusto Neves, ex-presidente do Tribunal de Justiça Militar, e cumprimento também o desembargador Afonso Barros Jr. Em nome de todos esses, cumprimento a todos os senhores, a lista é muito extensa e como eu falei que eu ia ser breve se eu ficar cumprimentando todos, acaba o meu tempo e eu não dou a mensagem que eu gostaria aqui de proferir ao homenageado. Então, Geraldo, parabéns pela propositura, escolheu uma pessoa exemplar para fazer parte do nosso time Guarulhos, dos nossos cidadãos aqui do nosso município. Doutor Skaff, eu conheci, eu era vereador, ele já era diretor do fórum e aí logo em seguida eu virei prefeito e como eu disse no início da fala, além de toda a responsabilidade com o judiciário, ele é um cidadão combativo. Muitas vezes no WhatsApp, prefeito, praça está suja aqui, dá uma olhada, manda o pessoal, olha, precisa podar ali, estou vendo uma graminha a mais, tem um buraco na frente do fórum, você precisa dar um jeito. Enfim, a lombada que eu pedi faz dois meses não saiu. Enfim, é um cidadão modelo e é assim que tem que ser. em qualquer função que seja pública, a gente não consegue enxergar tudo e a gente precisa de auxílio, seja lá de quem for, do diretor do fórum, do vereador ou da pessoa que vende o pastel ou vende a maçã na feira. A gente precisa de ajuda, é impossível, humanamente, é impossível ver tudo. O único que consegue observar, ver e analisar tudo não está nesse plano, que é o nosso criador. Então, enquanto a gente está aqui, a gente precisa de auxílio. Doutor Ricardo, que Deus ilumine muito seus passos. Você já é uma pessoa extremamente abençoada, haja visto a sua carreira, mas que Deus continue te iluminando muito para que você nos ajude a dirimir conflitos, que você nos ajude cada vez mais a ter uma cidade justa, fraterna e que consiga entregar principalmente para aqueles que mais precisam de políticas públicas, de justiça social. A sua caminhada é brilhante e vai continuar sendo muito brilhante. Meus parabéns. Bem-vindo oficialmente a Guarulhos como cidadão. Neste momento solene, convido o excelentíssimo senhor vereador Geraldo Celestino para fazer a entrega do título honorífico de cidadão guardulhense ao excelentíssimo senhor doutor Ricardo Felício Skaff. Procedemos nesse momento a solene entrega de referido título honorífico ao doutor Ricardo Felício Skaff. Eu convido o doutor Naline para participar da entrega e o prefeito de Guarulhos. Obrigado. 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 Convido o excelentíssimo senhor doutor Ricardo Felício Skaff para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Excelentíssimo senhor vereador Geraldo Celestino em que me honra a propositura do decreto legislativo 001 de 2022 que otorga o título honorífico de cidadão guardulhense. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Guarulhos Gustavo Henrique Costa na pessoa de quem saúdo todos os integrantes do poder executivo local. Excelentíssima senhora desembargadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Lígia Cristina de Araújo Bisone, na pessoa de quem saúdo todos os desembargadores e juízes presentes na presente cerimônia. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, José Renato Nalini. Excelentíssimo senhor desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, digno representante do Conselho Nacional de Justiça, desembargador Marcelo Martins Berti. Excelentíssimo senhor juiz de direito, Tiago Massad, neste ato representando a presidente da nossa Associação Paulista de Magistrados, dignas autoridades presentes, prezados funcionários da justiça, senhoras e senhores. A cidadania, o direito de ter direitos, na fala de Hannah Arendt, é um valor incomensurável. Ligaram-nos os gregos este conceito basilar para a democracia, permitindo aos helenos que reunissem na Ágora, a Grande Praça, o exercício direto da gestão da polis. Depois disso, Roma erigiu a condição de cidadã, a mais significativa expressão, o status civitatis. Muitos desse simbolismo reside na tradição de outorga a títulos honoríficos a cidadãos que, não nascidos nas lindas municipais, são considerados dignos de serem chamados nativos. No caso, é um enorme orgulho ser guarulhense de coração. A mais humilde das virtudes é a gratidão. Tem um lugar na filosofia de todos os dos povos. Está no evangelho, na cura dos dez cegos, dos quais apenas um voltou para agradecer a Cristo. Procure-me não me furtar a esse sentimento, que ora me invade a alma. Sou gratíssimo ao vereador Geraldo Celestino e todos os demais que me sensibilizaram com essa dádiva. É uma das páginas mais preciosas da minha caminhada existencial. Muitos se merecem o meu reconhecimento, a começar pela minha tia, Revelinha Taliscaf, meu paradigma de retidão, ética e coerência. Além de ser padrão profissional e de exercer com carinho, ela e a saudosa, sempre querida, Esther de Figueiredo Ferraz, neste ato representado pela sua sobrinha, Gilda de Figueiredo Ferraz, que foi a minha primeira chefe no escritório de Mareste Almeida, modelaram minhas veredas e me impuseram valores dos quais nunca me distanciarão. Encontrei na magistratura este destino que me fez imensamente feliz por cuidar com empenho favoroso e a cuidade dos interesses alheios. Sinto que consigo aliviar a carga do sofrimento que recai sobre os humanos necessitados da justiça, a derradeira esperança que se encontraram lesados em seus direitos e interesses. Gratíssimos, enquanto isso me permite continuar a ser um juiz feliz na rima que deveria traduzir à vocação da magistratura. Guarulhos tem uma história gloriosa. É instigante poder relacionar terras habitadas por indígenas, por originais ocupantes dessa imensa e exuberante área continental e o aeroporto Franco Montoro, por onde chegam e partem milhões de seres humanos o cartão de visitas dessa pátria acolhedora, aberta a todos os que nela se encontram refúgio e lenitivo. Adquiri uma experiência guarulhense que me aproximou a esta humanidade. Pelo fórum passa as angústias, as tristezas, mas também as esperanças e os sonhos que ali comparecem. na incansável busca por justiça. Todos esses semelhantes que lapidaram as minhas características pessoais e me ajudaram a prosseguir nessa seara, incessantemente, meu eterno e muito obrigado. Eu queria pedir licença, que eu queria fazer algumas homenagens, como o meu discurso se deu, a palavra gratidão. Então, tem algumas pessoas que eu faço questão de agradecer, que fizeram e me deram um exemplo para que pudesse hoje chegar onde eu cheguei. Inicialmente, doutora Gilda de Figueiredo Ferraz, sobrinha da eterna ministra da Educação, Esther de Figueiredo Ferraz. Eu queria agradecê-la e muito honrado, doutora Gilda foi a minha primeira chefe no meu primeiro estágio, no primeiro ano da Faculdade de Direito do Argo de São Francisco, na Universidade de São Paulo. Meus agradecimentos. Doutor Alexandre Alves Lazzarini, digno representante da magistratura bandeirante. Eu tive a honra de ser seu estagiário na 20ª Vara Civil Central, e que muito me ensinou. A minha primeira decisão, a minuta de decisão, foi uma... Não sei se você se recorda, mas se trata de um crime falimentar, era uma sentença penal condenatória de um crime falimentar. Sua Excelência sempre esteve muito presente e me honra muito a sua presença aqui nesta homenagem. Desembargador Durval Augusto Rezende Filho, que eu tenho que agradecer. Ele é o responsável, ele que fez a minha inscrição no concurso de promoção. A gente estava na... Ele era da Corredoria Geral de Justiça, na gestão de José Renato Nalini, e quando abriu o concurso para a comarca de Guarulhos, ele falou, vai que você tem uma missão a cumprir na nossa honrada cidade guarulhense. Então, eu tenho agradecimentos aos seus ensinamentos, que me permitiram ser um juiz melhor, e que eu sempre me espelhei em sua Excelência. Obrigado. Desembargador José Renato Nalini, em que eu tive a honra de poder auxiliá-lo na Corredoria Geral de Justiça e também na presidência do Tribunal de Justiça, minha eterna gratidão. Eu sempre falei que a minha carreira foi antes de poder auxiliar-o e depois. Se hoje eu recebo esse título, eu devo muito à sua Excelência e privar de sua amizade. Desembargador Marcelo Martins Berti, digno representante da magistratura bandeirante, nos empresta, emprestado ao Conselho Nacional de Justiça, auxiliando a Corredoria Nacional. Eu também queria agradecer as oportunidades que a Excelência me trouxe na minha carreira. E o senhor também é um espelho para os juízes novos que aqui estão presentes. Muito obrigado. Desembargadora Lígia Bizon, eu não tenho como agradecê-la a oração que a V. Exª fez, a minha pessoa. A senhora foi brilhante. Muito obrigado pela presença. Desembargadora Afonso Fário Júnior, que foi nosso chefe de gabinete da Presidência, da Corredoria Geral de Justiça. Eu aprendi muito, eu tive oportunidade, nos anos da Presidência, e dividi em sala com V. Exª. Eu gostaria de saudá-los, todos aqui presentes, Maria Fernanda Rodovalho, Tânia Mária Oale, Luiz Paulo Ribeiro Allende, faltou alguém? Ana Paula Zomer, acho que todos os desembargadores foram... Débora Ciossi, cadê a doutora Débora? Ademir Modesto, também representante da magistratura Bandeirantes. Eu também não poderia de saudar minhas colegas da comarca de Guarulhos, doutora Adriana Porto Mendes, doutora Beatriz Cabeças, doutora Célia Milani, doutora Patrícia Albuquerque, e doutora Suzana Jorge de Matias. Doutora Suzana, que é minha amiga desde o tempo que eu era estagiário da magistratura na oitava vara criminal, e hoje atualmente magistrada no Fórum de Santana. Também queria agradecer a presidente do IPAM, doutora Ana Brugim, pela presença, e representando a magistratura Bandeirante. E também meu amigo pessoal, doutor Tiago Massad, neste ato representando a doutora Vanessa Ribeiro Matheus, nossa presidente da PAMAG. Muito obrigado pela presença. E para encerrar, nos dias em que o mundo perdeu, como desembargador José Renato Nalini, a nossa dama da literatura nacional, conhecida mundialmente, Lígia Fagundes Teles. Ela investiu na transformação do mundo e o fez com sua literatura. Sempre dizia que nós atendemos à sua transformação pessoal. a vocação. Dizia, na vocação para a vida está incluído o amor útil, disfarçar. Amamos a vida e lutamos por ela dentro e fora de nós mesmos. Principalmente fora, que é preciso um peito no ferro para enfrentar essa luta na qual entra não só o fervor, mas também uma certa dose de cólera. Fervor e cólera. O importante é a intensidade do empenho nesta busca e de outras. O importante mesmo é prosseguir nessa aventura venturosa, de realizar o melhor possível na missão curativa da justiça dos homens. Com esse título, esse carinho e esta noite mágica, todos me ajudam a fortalecer a minha certeza de que a vida vale a pena. Como o doutor Nalini disse, não há sucesso sem uma equipe que me assessora. Eu não poderia deixar de homenagear meus funcionários. Eduardo Tadciano da Cruz, Nadir Macedo da Costa Ferreira, Maria de Fátima de Freitas, Rita Maria Marcon de Silva, Rafael Reis, Fernanda Rodrigues Tristão de Lima, André Mumi e Flávia Cristina do Reis Teoc. Muito obrigado. Eu queria agradecer. Agora me sinto honrado. Muito obrigado para o Guarulhos por me aceitar como filho. Deus lhe pague. Boa noite. Boa noite. Obrigada. 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 Informo que o excelentíssimo senhor Gustavo Henrique Costa, prefeito de Guarulhos, precisará se ausentar desta solenidade em razão de outras agendas a serem cumpridas. Eu gostaria de agradecer o prefeito Gustavo Henrique Costa pelo esforço na nova sede do fórum. E vossa excelência também. Agradecer o município e o esforço do Legislativo. Hoje temos uma sede que foi inaugurada há dois anos. Temos a nova sede. Parabéns, prefeito. Obrigado pelo esforço. E obrigado também a vossa excelência pelo esforço. O Guarulhos merece hoje o fórum que temos em nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Convido o excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Martins Berti para fazer uso da palavra. Falar depois do homenageado. Só o nosso Ricardo. Boa noite. Eu, de surpresa, convidado aqui. posso só dizer que cumprimento inicialmente o vereador Celestino pela iniciativa. Quero agradecer a presença a homenagem que me faz agora o Ricardo porque eu é que estou sendo homenageado por poder falar um pouco a respeito dele. é um grande amigo. Eu separaria é um magistrado exemplar um magistrado único um magistrado que que é muito dedicado trabalhador eu tenho a honra de tê-lo trabalhando ao meu lado na comissão de concurso de Alagoas onde ele demonstra um trabalho um trabalho único um trabalho maravilhoso e como amigo como amigo leal que é eu posso dizer eu não vou falar em ocasião e tal mas ele demonstrou como como ninguém uma uma amizade que eu jamais pude esperar sequer mesmo de um de um irmão uma ocasião em que eu sozinho doente e foi ele me socorrer e me buscar de forma inesperada eu tenho aqui que fazer esse testemunho da humanidade do Ricardo eu eu agradeço muito essa homenagem Ricardo porque você está me dando oportunidade de dar a você os parabéns e é muito merecido o título que você recebeu parabéns Ricardo concedo a palavra ao excelentíssimo senhor doutor Clodoaldo Batista Maciel promotor de justiça de Guarulhos boa noite a todos senhoras e senhores cumprimento aos componentes da mesa excelentíssimo vereador Geraldo Celestino doutor Ricardo Skaff excelentíssimo senhor desembargador Naline desembargadora Lígia e todas as demais autoridades presentes as magistradas e magistrados aqui de Guarulhos com os quais eu tenho a honra e a alegria de trabalhar este é um momento de muita alegria nós que trabalhamos na justiça eu falo em nome do Ministério Público como promotor de justiça de Guarulhos desde 2013 é uma alegria trabalharmos na justiça e com a justiça para fazermos o bem o prefeito se candidatou o prefeito Gustavo Henrique para fazer o bem procurar o bem comum vereador Geraldo Celestino da mesma forma o secretário de justiça aqui de Guarulhos também presente assumiu essa responsabilidade para fazer o bem e o doutor Ricardo Skaff não tem feito outra coisa em Guarulhos se não o bem poucos acreditavam que teríamos um fórum aqui na comarca de Guarulhos uma das cidades mais importantes do Brasil e uma das mais ricas também e graças ao empenho ao trabalho do doutor Ricardo ao apoio dos seus colegas da magistratura da sua valorosa equipe de trabalho nós testemunhamos o empenho do doutor Ricardo junto com a sua equipe indo ao tribunal de justiça conversar com o presidente conversar com o corregedor com quem decide também sempre empenhado mas não é só isso o fórum da rua José Maurício eu tive oportunidade de conhecer esse fórum quando ele foi inaugurado eu era office boy do meu pai advogado sou paulistano da zona norte e cheguei a protocolar petições ali no antigo fórum de Guarulhos ali na rua 7 de setembro no Casarão no Sobradão hoje histórico está sendo restaurado e hoje me vejo aqui fazendo esta homenagem ao doutor Ricardo e vendo este fórum maravilhoso da cidade de Guarulhos alguns poucos não acreditavam mas a verdade é que o fórum está lá e no fórum da José Maurício o doutor Ricardo teve um cuidado especial com a população de Guarulhos e com as pessoas portadoras de necessidades especiais com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil a quem eu rendo aqui as minhas homenagens também porque fui da Ordem dos Advogados do Brasil sou advogado OAB 71 313 advoguei quase 10 anos o doutor Ricardo se preocupou com as audiências com as audiências em que nós tínhamos que receber as pessoas portadoras de deficiência com o apoio da OAB ele fez lá umas remodelações do fórum modernizou o fórum que hoje é o fórum criminal então são essas algumas das realizações do doutor Ricardo como por exemplo a modernização com uma equipe especial não é doutor Ricardo que vem parece que da Corregedoria uma equipe especial do Tribunal de Justiça que vem para modernizar o cartório melhorar a qualidade de trabalho dos funcionários e melhorar a qualidade do atendimento para os juros dicionados que são os destinatários de todo o nosso trabalho então doutor Ricardo em nome do Ministério Público eu apresento aqui ao senhor os meus cumprimentos e para não me alongar eu pensei é fácil falar do doutor Ricardo todos vimos aqui as qualidades do doutor Ricardo tem defeitos? certamente que tem como todos nós temos mas não vem ao caso aqui porque as qualidades suplantam muito muito, 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 muito eventuais defeitos aí que são diríamos desprezíveis doutor Ricardo eu lembrei aqui do Geraldo Vandré lembrei do Geraldo Vandré para não dizer que não falei das flores doutora Lígia para não dizer que não falei das flores esta é uma letra que nos traz esperança de dias melhores quem viveu lá na década de 60 70 sabe como foi o nosso empenho a nossa luta o nosso desejo o nosso pedido as nossas campanhas para que nosso país seja verdadeiramente democrático e o poder judiciário o poder legislativo o poder executivo e com o empenho do Ministério Público também nós possamos dar uma qualidade de vida melhor para a nossa população caminhando e cantando e seguindo a canção somos todos iguais braços dados ou não nas escolas nas ruas campos construções caminhando e cantando e seguindo a canção vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer pelos campos a fome em grandes plantações pelas ruas marchando indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer acontecer há soldados armados amados ou não quase todos perdidos de armas na mão nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer nas escolas nas ruas campos construções somos todos soldados armados ou não caminhando e cantando e seguindo a canção somos todos iguais braços dados ou não os amores na mente as flores no chão a certeza na frente a história na mão caminhando e cantando e seguindo a canção aprendendo e ensinando uma nova lição vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer o doutor o doutor ricardo não esperou acontecer ele fez acontecer muito obrigado doutor ricardo parabéns mais uma vez concedo a palavra ao excelentíssimo senhor vereador geraldo celestino para as considerações finais e agradecimentos eu gostaria de primeiro parabenizar novamente o doutor ricardo muito me honra ter concedido esse título do cidadão guarulhense foi aprovado o nosso legislativo por unanimidade pelo corpo da câmara municipal e hoje nós fizemos homenagem a vossa excelência então só engrandeceu o poder legislativo guarulhense agradecer os desembargadores presentes juízes advogados o presidente do OAB cumprimento todos os advogados ao público presente senhoras e senhores nossa mesa e eu a partir de hoje vai ficar registrado esse grande evento nos anais dessa casa doutor vossa excelência é um novo cidadão guarulhense parabéns e eu declaro encerrado a presente sessão e convido os senhores e as senhoras para subir até o primeiro andar onde vai ser servido um coquetel obrigado e parabéns de todos obrigado obrigado Aplausos